Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite, configura crime de exercício arbitrário das próprias razões. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Exercício arbitrário das próprias razões Artigo 345 Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite, pena, detenção, de 15 dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.